Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou Paulo Coy, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E meus queridos, nós estamos em período de promoções, aquele período em que a carteira chora e a mãe não vê, pois estamos nas Spring Sales, conhecido também como promoção de outono na parte de baixo do Equador, onde a Steam nos fornece esses deliciosos descontos que faz ficarmos completamente sem dinheiro, onde nós compramos jogos que nós não queremos jogar, e neste vídeo eu fiz uma curadoria de jogos de RPG clássicos, mas assim, não vou sugerir jogos individuais, eu vou sugerir coleções de jogos. Pois é, meus amigos, eu separei aqui 5 coleções de jogos de RPG clássicos que estão em promoção nesta promoção de outono do Steam, onde, facilmente, se você comprar uma dessas coleções, você vai ter gameplay aí pro resto do ano, fácil, fácil. Mas antes, eu peço, desde já, que você deixe um like neste vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho pra vocês não perderem nenhum conteúdo que eu publicar aqui. Para começar essa lista, obviamente nós vamos falar de Dungeons & Dragons, que é o grande pai dos jogos de RPG clássicos, e aqui eu trago pra vocês o bundle de Dungeons & Dragons Enhanced Classic, que traz os jogos da Infinity Engine em sua versão remasterizada, por assim dizer, tá? Todos os jogos da Infinity Engine, que foram lançados originalmente ali em 1999, com... 98, desculpa, com o Baldur's Gate, tá? Mas essa versão aqui são todas as versões melhoradas que foram publicadas pela Bindog a partir de 2012. Então nós temos aqui 5 jogos. 5 jogos, na verdade, são 4 jogos e mais uma DLC nova. Estamos falando de Baldur's Gate Enhanced Edition, que é o Baldur's Gate 1. O Baldur's Gate Siege of Dragonspear, que é a expansão, uma nova expansão do Baldur's Gate Enhanced Edition, que foi feita pela pessoal da Bindog, é um conteúdo exclusivo e novo pra essa versão do jogo. O Baldur's Gate 2, Enhanced Edition, Planscape... Detalhe, né? O Baldur's Gate 2, ele é continuação direta do Baldur's Gate 1, então não jogue o Baldur's Gate 2 sem antes jogar o Baldur's Gate 1, tá? Planscape Torment Enhanced Edition e o Icewind Dale Enhanced Edition, tá? Nesses jogos aqui, apenas o Baldur's Gate 1 e o Icewind Dale estão em português do Brasil. Essa coleção aqui tá com 59% de desconto, tá um pouco salgado e parte disso é porque o conteúdo do Baldur's Gate Enhanced Edition, o Baldur's Gate 1, não entrou em promoção. Ele tá com preço cheio de R$ 37,99, tanto o jogo base quanto a expansão Seed of Dragonspear. Que deixou essa coleção um pouco acima do preço, mas ainda assim vale a pena. Só que eu tenho uma dica pra dar pra vocês, tá? Durante este mês, o Baldur's Gate Enhanced Edition, o jogo 1, ele está de graça para os assinantes da Amazon Prime e do Prime Gaming. Então, se você é assinante da Amazon Prime, você pode resgatar o Baldur's Gate 1 na faixa. Basta acessar o Prime Gaming com a sua conta da Amazon Prime e aí o resto da coleção você pega aqui na Spring Sales da Steam, tá? Então, essa é a primeira dica, o primeiro pacote aqui. Se você tirar o Baldur's Gate 1, se você pegar ele de graça lá na Amazon Prime, você completa a coleção aqui na Steam, beleza? Então, vamos lá. Próximo! A segunda coleção que eu recomendo é literalmente um baita de um grande clássico. Eu estou falando de Fallout Classic Collection, mas dessa vez é a versão original mesmo dos jogos, iniciando ali com o Fallout de 1997, tá? Diferente do Baldur's Gate, que recebeu a versão remasterizada, isso aqui não. Isso aqui é a versão original mesmo. Pra quem não conhece, eu acho muito difícil que vocês não conheçam, a franquia Fallout é uma franquia de RPG, onde ele se passa num cenário pós-apocalipse nuclear. E no caso do Fallout 1, ele ainda é um jogo de RPG com combates táticos, de visão isométrica, muito parecido com o Baldur's Gate, com o Diablo, mas com esses combates táticos, né? De turnos. E no caso aqui da história, você é um desses pessoas que viveram num abrigo nuclear, numa vault, e você precisa sair numa missão na Wasteland, né? Para ajudar a comunidade do seu abrigo a sobreviver. Então você é a primeira pessoa que sai do abrigo depois de, acho que 70, 80 anos, que as bombas nucleares explodiram, pra você fazer essa missão, e aí você vai se deparar com um novo mundo pós-apocalíptico em Fallout. Nesse pacote aqui, ele vai trazer o Fallout 1, o Fallout 2 e o Fallout Tactics, e está saindo por R$9,99. Volta e meia esse pacote aqui, ele é dado de graça lá no GOG. Eu já peguei umas duas vezes, inclusive, com duas contas diferentes. Mas caso você ainda não tenha esses jogos na sua coleção, e você não está afim de esperar uma possível nova promoção ou entrega gratuita desses jogos em outras plataformas, eu acho que sim, vale a pena você gastar 10 mangos. Cara, 10 mangos não paga um misto quente com um café. Então, fica aí, são três jogos, e vai ocupar bastante do seu tempo nos próximos meses. Recomendadíssimo Fallout Classic Collection. Próximo pacote da lista, claro, não poderia faltar o Pillars of Attorney Collection. Aqui nessa coleção, são os dois jogos da franquia, tá? O Pillars of Attorney e o Pillars of Attorney 2 Deadfire. Nesses jogos aqui, bom, esses são os jogos desenvolvidos pela Obsidian, que é uma das grandes desenvolvedoras de jogos de RPG, responsável por grandes clássicos como Fallout New Vegas, e ela participou também do desenvolvimento de diversos outros jogos que eu falei anteriormente. Se vocês não sabem um pouco da história, mas o Fallout, o Borro dos Gates, eles todos vieram da mesma sementinha, na verdade duas sementinhas, que é a Black Isle e a Interplay, e daí surgiram empresas como a Bioware e a Obsidian, tá? E o Pillars of Attorney, que é um jogo da Obsidian, é um grande marco pra empresa, pois antes desse jogo, a empresa estava pra falir, eles estavam fechando as portas, só que no mesmo período surgiu a ferramenta do Kickstarter e as campanhas de financiamento coletivo, e eles se resolveram, então, tentar financiar o projeto do Pillars of Attorney, e que foi um baita sucesso, salvou a empresa da falência, que posteriormente acabou sendo adquirida pela Microsoft, e o Pillars of Attorney nada mais é, nada mais é não, é sacanagem, é um baita de uma homenagem aos jogos de RPG clássicos da Infinity Engine, se você colocar lado a lado, você vai ver que tem muitas semelhanças com os Borros dos Gates, Icewind Dale da vida, e foi proposital, foi uma escolha que eles fizeram, como uma homenagem à própria história da Obsidian também. O pacote tá por 78% de desconto, com os dois jogos fica aproximadamente R$41,39, tá valendo a pena, o Pillars of Attorney, eu vi ali o Definitive Edition, já fui falando o nome de outro jogo, o Pillars of Attorney Definitive Edition, que é o primeiro jogo, ele não tem uma tradução oficial em português do Brasil, porém, a comunidade fez esse favor pra gente, então vocês conseguem achar a tradução dele facilmente na internet, e o Pillars of Attorney 2 Deadfire, esse aí sim, já veio em português do Brasil, recomendadíssimo pra quem gosta do estilo de jogo. E aí, como eu já tinha me embolado na coleção anterior, obviamente eu vou trazer aqui pra vocês o Divinity Original Sin Source Saga, que envolve os jogos Divinity Original Sin e o Divinity Original Sin 2. Por que o Source Saga? Porque o Divinity, na real, ele é uma coleção gigantesca de jogos desenvolvidos pela Larian Studios, só que, até então, a Larian é apenas um estúdio ali da Europa, né, daqueles países do leste europeu ou do norte europeu, bem, sabe, pequenininho ali, e não saía muito do nicho, ficava muito restrito a uma empresa pequena fazendo jogos de RPG que não chamava muita atenção. Mas, mais uma vez, graças ao advento do Kickstarter e das campanhas de financiamento coletivo, a Larian utilizou essa plataforma para ajudar na divulgação e desenvolvimento do primeiro Divinity Original Sin, e acabou se tornando um baita de um sucesso. A campanha foi inacreditável, foi uma das campanhas de financiamento que mais arrecadou, e transformou a Larian no que é hoje. O primeiro jogo foi um mega sucesso na campanha do Kickstarter, e o segundo jogo, Divinity Original Sin 2, se tornou um jogo extremamente popular, tanto que, desses todos os jogos que eu estou falando aqui agora, inclusive, de todos mesmo, tá, até os que eu vou falar mais pra frente, acredito que o Divinity Original Sin 2 seja o jogo que tenha sido mais jogado, e é o jogo mais popular da atualidade. A coleção está saindo por 75% de desconto, num total de R$40,79, vale a pena, sim, porque aqui são jogos gigantescos, tá, e vai consumir bastante do seu tempo, e eu recomendo muito. Diferente dos outros jogos, esse daqui é mais focado num combate tático, tá, então, diferente do Baldur's Gate e do Pillars of Eternity, o Divinity Original Sin, ele tem essa pegada do RPG clássico, né, com bastante história, é muito envolvente, mas os combates são combates táticos. E a parte boa é que os dois jogos estão em português do Brasil, graças a espírito de luz que existe dentro do Nasher, lá do canal Mundo Nasher, que vem trabalhando com traduções de jogos de RPG há muitos anos, e ele tem feito muito pela comunidade de jogadores de RPG clássicos, e aqui eu deixo um agradecimento mais uma vez, Mundo Nasher, valeu por estar fazendo nossas vidas melhor com as suas traduções de jogos de RPG clássicos. Então fica aí, mais uma recomendação, Divinity Original Sin, The Source Saga. Para fechar as recomendações de coleções, eu venho com Pathfinder Collectors Edition, que consta de Pathfinder Kingmaker e Pathfinder Wrath of the Rattles, os dois jogos da franquia até então. Para quem não conhece, Pathfinder é o sistema de RPG de mesa concorrente do Dungeons & Dragons, ele saiu ali na janela entre o D&D 3.5 e o D&D 4.0, muitas pessoas consideram o Pathfinder como o D&D 3.75, e eu vou falar para vocês, meus amigos, é o meu sistema de RPG favorito. Gosto muito do Pathfinder Original, e eu tenho estudado o Pathfinder 2.0, estou adorando, tá? No caso aqui dos jogos de videogame, Pathfinder Kingmaker e o Pathfinder Wrath of the Rattles, eles são adaptações de campanhas originais do RPG de mesa, que são conhecidos como os Adventure Paths. O Kingmaker foi lançado já em 2018, e é o primeiro jogo da franquia. Esse jogo, o Kingmaker, ele não possui uma tradução oficial, mas a comunidade já fez esse trabalho maravilhoso, está muito bem feita a tradução, você pode procurar aí na internet, você vai encontrar. Já o Wrath of the Rattles é um jogo mais recente, ele é de 2021, e ainda não possui uma tradução nem feita pela comunidade. Na verdade, assim, a galera já está trabalhando, eu já vi alguns previews aí dessa tradução feita pela comunidade, mas ela ainda não está 100%, tá? E a coleção está saindo com um desconto de 73%, ficando por R$ 50,74. Recomendo, recomendo demais, só que se prepara, porque aqui é jogo difícil, meu amigo, vocês vão suar para poder jogar esses dois joguinhos aqui. E para fechar o vídeo, óbvio que eu não poderia deixar de trazer para vocês o meu queridíssimo Solastinha, senhoras e senhores. Claro, estou falando de Solasta, Crown of the Master, que é um jogo de RPG clássico, de combate de turnos, jogos táticos e utiliza como sistema o Dungeons & Dragons 5.1. Ele utiliza o DRS 5.1, cara, sim, e oficial, tá? Ele não é um jogo Dungeons & Dragons, tá? Ele não se passa em nenhum cenário, não é um jogo oficial Dungeons & Dragons, mas ele utiliza as regras do D&D. Ele tem a licença, vamos lá, ele tem a licença, vai, ele comprou a licença para utilizar as regras de Dungeons & Dragons, e eu recomendo demais, cara, vamos lá. Aquela coisa do ser sincerão. O jogo é feio, tá? Os bonecos são horrorosos, mas o jogo é excelente. Eu digo sempre que é o jogo que tem a melhor aplicação de regras de um sistema de jogo de RPG de mesa para os videogames. Solasta simula isso de forma perfeita. Ele está saindo por R$27,65 nessa promoção, e o pacote com tudo dentro, lá ele está saindo por R$82,83. O jogo já tem muito conteúdo extra, tá? Ele tem o Primal Calling, que é a DLC onde você vai poder jogar com o Bárbaro e o Druida. Ele tem também a Lost Valley, que é uma nova campanha. Então o jogo já possui duas campanhas, e o In a Strength, que é a DLC que desbloqueia desbloqueia o Draconato, a raça Draconato, e o Bruxo, ou o Feito... É o Bruxo. A classe Bruxo, tá? Bom, recomendo demais o jogo. Ele não é um grande primor na sua história, tá? A campanha dele, assim... A parte de história dele é envolvente, mas nem tanto, tá? Mas ele é um excelente jogo de gameplay. A diversão dele do gameplay é muito divertida. Os desafios dos combates são muito bons. Dá uma estressadinha, mas eu recomendo demais o Solastinha. Bom, meus queridos, é isso. Espero que vocês tenham curtido este vídeo. Então, por favor, não se esqueçam de deixar o like, inscrever no canal e ativar o sininho pra vocês não perderem nenhum conteúdo. E deixem também nos comentários se eu esqueci de falar algum jogo importante que está nessa promoção. Então deixem aí nos comentários a sua sugestão de jogo de RPG clássico pra gente poder adquirir nessa promoção da Steam, tá? Eu vou fazer uma série de vídeos durante essa promoção trazendo outras recomendações de outros estilos de jogos de RPG. Nós temos os RPGs de ação aí, tipo os jogos de RPG tipo Diablo. E nós temos os RPGs grandes, né? Tipo Skyrim, The Witcher. Vamos ver como é que está esses jogos nas promoções também, mas isso eu vou trazer em outros vídeos. Beleza? Eu vou ficando por aqui, meus queridos. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.